Eu achei o programa muito bacana, trata-se de um programa bastante estruturado e a minha percepção é que se nós seguimos as diretrizes do programa, naturalmente a gente vai alcançar excelentes resultados e vai fazer com que o coaching facilite a sua vida no dia a dia e consiga atingir a alta performance. Bom, o coaching é um método assertivo que tem como objetivo fazer com que as pessoas alcancem a alta performance através de técnicas, métodos e fundamentos estruturados. A minha percepção sobre a Slack está bastante positiva. Desde o início, a minha escolha foi pela Slack justamente pelo fato da Slack aplicar a metodologia de coaching puro. Consegui, depois de concluir o primeiro módulo, fazer, atuar como coaching, fazer as minhas sessões considerando o coaching puro, sem o envolvimento de outras técnicas e de uma forma neutra, imparcial. E tive excelentes resultados, embora eu tenha feito só duas sessões com cada um dos meus coaches, mas eu fiz com que eles tivessem alcançado excelentes resultados. O Sullivan em nenhum momento ele deixa nada no ar, todas as dúvidas e esclarecimentos que a gente tem em mente, ele responde de uma forma clara, objetiva e altamente prática. Ele é um grande mestre dos coaches. Durante a formação e até este momento, entrando no segundo módulo, eu tive todo o apoio necessário, não só do Sullivan, mas das pessoas que estão também, as pessoas da Slack que estão apoiando, apoiando aqui durante o módulo e apoiando também na própria Slack, no pós-venda. Conhecimento. Conhecimento hoje é o que eu vou levar de mais valioso e e espero daqui, em curto prazo, me tornar uma coaching a minha referência e chegar ao Sullivan.